Essa situação da pré-temporada foi muito interessante, porque o Odair estava começando o curso de treinador de licença. Aí eu estava terminando e nós estávamos juntos em Teresópolis. Então a gente já fez toda a programação lá, ligando para o Cris, que estava no Japão, e conversando pelo Skype, e conversando. Nós já fizemos todo esse planejamento lá, porque nós vivemos isso aqui. Então não tem férias, não tem nada. Quando as pessoas estavam de férias, eu estava viajando, eu estava aqui planejando, e o Odair estava lá na França vendo os jogos. E eu acho que hoje o estágio do Inter, o que acontece? O clube passa por um momento de pressão por resultado. O estágio do Inter está como nós previmos, a verdade é essa. Claro, tem uma escorregada, uma Copa do Brasil, que eu acho que nós poderíamos ter continuado. Fizemos, nós estávamos conversando isso hoje, nós fizemos um meio tempo ruim, jogo ruim, que foi aquele segundo tempo contra o Vitória, que nós não conseguimos jogar. Os outros jogos é dentro da normalidade de um time que está em construção. Às vezes joga muito bem, às vezes joga bem, às vezes não consegue jogar. Então isso nós planejávamos, não é planejávamos, nós esperávamos que isso ia acontecer. Eu acho que o Inter encontra-se num processo de afirmação e de irregularidade. Nós estamos buscando a regularidade, nós precisamos fazer um jogo bom, um jogo regular, voltar para o jogo bom e não fazer um jogo muito ruim. É isso que a gente espera e isso que a gente trabalha todo dia, para que a gente mantenha essa regularidade. Claro que você vai tropeçar, às vezes você vai fazer um jogo muito bom, vai ganhar muito bem, mas a gente não tem essa empolgação de jogou muito bem, porque a gente sabe que daqui a pouco, num processo de formação como está o time hoje, chegando jogadores, voltando jogadores que ficou muito tempo lesionados, entrando jogadores novos, botando muitos meninos para jogar em funções que são específicas, são funções de concentração máxima. Nós estamos tentando botar alguns meninos para jogar. Eu acho que o nosso processo é de formação. Se for perguntar para mim hoje, o Inter está em processo de formação. Na verdade, a gente também exige o resultado a cada jogo. A cobrança nossa interna é muito forte. Só que tu tem que manter uma tranquilidade e saber que o teu trabalho, o teu planejamento de trabalho está sendo bem feito. Tem que acreditar no que tu está fazendo. Nós, a comissão técnica do Inter toda, nós acreditamos no trabalho que está sendo feito e a gente sabe que vai ter resultado. Esse resultado pode demorar, pode demorar um pouquinho mais, como tu mesmo comentou do Grêmio, que veio num processo lá com o Roger, a hora que o Roger veio e depois ficou em processo com o Renato, e está colhendo os frutos agora. Eu acho que nós temos que acreditar nesse processo, acreditar no trabalho que está sendo feito pelas pessoas que são daqui, porque hoje a comissão técnica do Inter só tem pessoas que estão aqui há muito tempo. O Odair, eu, Volpi, Pavão, são os caras que foram... E a gente está acreditando nesse processo. Claro que a gente sabe que tem que ter resultado, e a gente cobra resultado também, mas a gente confia nisso.